Mas aconteceu uma coisa muito boa Não sei se vocês viram Eu fiquei com pena depois também Mas não fiquei com pena também não Porque quando eu sou idiota na internet Eu também não fiquei com pena nenhuma Também fiquei com raiva Eu fiquei cheio de sentimentos Você é meu cara que falou que Vai dar meio peninho falar isso Não, não, pode falar Aqui a gente não tem pena não A gente consegue Manda o tweet pra ele enquanto eu tô falando Pro Terra, eu te passei o número dele Terra Teve um rapaz Ele vai te mandar um tweet Teve um cara que falou que a profissão dele Era fotógrafo de videogame E só que assim Eu achei que era uma piada no começo Não existe fotógrafo de videogame E realmente o cara, o trabalho dele ficou mostrando E ele quis mostrar que realmente era um trabalho Ele pegava o jogo do Homem-Aranha E ficava posicionando a câmera Pra tirar um print Isso Não, porque tipo assim Alguns jogos novos tem a função Modo foto Que você consegue botar a luz Pausar a cena Colocar no ângulo que você quer E aí ele tornou isso uma profissão Mas como é que você contrata um cara desse? Você aluga Legend of Zelda Ocarina of Time Aí você fala assim Pô, tu cula Legend of Zelda aqui em casa? Você pode fazer um trabalho pra mim Tirar foto do Link? Não existe Eu tô com o Laser Sweet Larry Aqui em casa Caralho Caralho Nossa Eu queria fazer uma sequência de nudes Pra eu usar no Tinder E falar que sou eu Mas sério O que que tá acontecendo com a galera Assim que As profissões hoje em dia Mas você viu o que ele falou? Ele falou que ele queria um PS5 Pra melhorar as qualidades das fotos Não, então Ele fez uma vaquinha Pra comprar um PS5 Quanto que tá já a vaquinha? Então Seis bilhões Ele só fez estranho Porque ele pediu 500 reais Um negócio Ele falou assim Pô, o PS5 não custa 500 reais Ele botou 500 reais? É, foi um negócio assim Foi um troço meio Ele pediu 500 reais Pra comprar uma conta da Light Pede pra mim Então O cara que trabalha como fotógrafo de videogame Acho que ele não tem muita noção das coisas Ah, ele disse Não, eu preciso de 500 reais Como é que é a vaquinha aí? Não, 5 reais é o tubo de PVC O resto é o PS5 Mas sabe o que eu deixo puto? Eu vou ser honesto com você Eu sou uma pessoa que acompanha o cenário de fotógrafo de videogame Eu não duvido Galera, fechou, fechou Sim Você botou dinheiro pra isso Você botou 5 mil reais no programa Pra o vídeo de nossa Pra a história de vídeo Mas tem uma galera que é boa nisso, cara A galera usa mod pra tirar as fotos maneiras e tal O maluco entra na porra do modo de foto Do jogo do Homem-Aranha e do Last of Us É só isso que ele faz Eu estou revoltado porque ele é um mau fotógrafo de videogame Entendeu? Não é pelo fato dele estar pedindo dinheiro Nem nada O modo foto é fácil A galera que trabalha está há anos tentando fazer isso Há muito tempo Entendeu? A galera que trabalha nisso está há anos Trabalhando com fotos de videogame Por que é um trabalho? Não, então Considerar um trabalho é maluquice na cabeça do cara mesmo Entendeu? Não, é sério Por que eu contrataria um fotógrafo de videogame? Primeiro que o nome fotógrafo Que ele se fala Fotógrafo de jogos Parece que ele está com uma porrada de war Não É imagem e ação E fica tirando foto Parece que ele está com uma Canon de 9 mil E esse talvez fosse contratável É verdade Fazer publicidade O mundo precisa de engraxar De cadeiro O cara é fotógrafo de jogos Sei lá Eu joguei GTRP Eu fui lixeiro durante dois meses Não interagia com ninguém na cidade do RP Você vai ter o seu trabalho Porque você está dedicado a trabalhar Catava lixo Ia para casa É isso Quando eu morria Eu fazia uma coisa que não pode Que eu ligava para o Jovic E falava Cara, eu morri sem querer Eu fui catar lixo e bati no NPC O NPC sacou uma arma e matou Me ressuscita aí Me ressuscita aí Aí ele veio e me ressuscitava E saia do jogo Eu roubo também Eu sou corrupto Não gostou? Joga lixo no chão Não dá chance Olha só Essa foi boa Essa foi boa Puta que faliu Puta que faliu GTRP Existe justiça Assim, foi um lixeiro virtual Não ganhei porra nenhuma O Totoro Fica jogando arco Fica lá construindo casinha Criador de dinossauro Catando cocô Adubando as coisas Adubando as coisas Não ganhei porra nenhuma Nunca ganhei nada O que está acontecendo com a sociedade Que a gente está deixando de viver as coisas na vida real Que a gente pode ganhar dinheiro E nem viver na... Cara, mas isso tem 30 anos, cara No último, a galera ficava pescando e farmando, cara O farmando vem de último Mas tinha o macro Você podia deixar macrado Sim, você deixava macrado Mas nem todo mundo deixava macrado Tinha outros malucos E a última vida era muito injusta E parabéns, Totoro A única coisa que eu pedi pra você Foi pra não colocar uma lata em cima da mesa Faz um RP de um cara que sabe fazer podcast aí Tá bom, desculpa Tá bom com o problema real? É que tava aí o tempo todo Tira a garrafa de perto dele O problema real, Magão É a alienação do trabalho Nós vamos ter que entrar no conceito De alienação do trabalho agora Tá Vamos lá Vamos lá Qual que é o problema real? Tá na pauta, tá na pauta Peraí, 54 reais Aí Tá bom com a alienação do trabalho Tá bom com a alienação do trabalho Vivo dinheiro, pô Vivo dinheiro, pô Caralho Alienação de pau é rola E aí Tira a garrafa de perto dele